Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar uma tinta nova da Alphaparf aqui, já faz um tempinho que eu não testo tinta, então hoje eu vou testar a tintura. E lembrando que todos os produtinhos que eu uso aqui no canal são lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui ó, e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra quem quiser ir lá e conhecer. E você pode usar o meu cupom de desconto também, que é a Ruiva de Fases, que você vai ganhar um descontinho no final da tua compra. E se você já gosta desse tipo de vídeo testando produto novo, de coisas ruivas, então já deixa seu like, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e também me segue no Instagram, que é esse aqui, o Ruiva de Fases, que eu vou ficar muito feliz em ter vocês por lá. E a tinta de hoje vai ser essa da Alphaparf, ó, Evolution. E essa aqui é a numeração 8.642, que fala que é um loiro claro vermelho cobre irisé. Irisé? Eu não sei como fala, enfim. Então eu já tô muito curiosa pra saber como ela vai ficar no cabelo. Eu não vi ninguém testando ela ainda aqui no YouTube, eu só vi por amostrinha, sabe? Aquela amostrinha de cabelo que sempre tem, né, nas tinturas. Só por lá que eu vi a cor dela, então é um mistério aqui pra saber como vai ficar. E já vou falar aqui pra vocês o que eu tô usando no cabelo agora, né, que vocês sempre perguntam. Eu tô com a Dona Color 844 na raiz, e o comprimento tá matizado com o Rapunzel Cobre da Magic Color. Já tem resenha dos dois aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição o link com a playlist de cabelo ruivo. Hoje eu vou mostrar pra vocês também o antes desse meu cabelo, né, no caso o antes é esse. Mostrar na luz natural pra vocês verem mais ou menos como tá a cor, porque é que parece que a cor tá bonita, né, mas tá uma cor bem água de salsicha, bem clarinho, bem esgotada a cor já tá, porque faz um bom tempo que... Faz tempo que eu não pinto cabelo? Faz tempo, faz bastante tempo. Ah, e essa tintura aqui vocês encontram por R$24,90, tá? Tem lá no site da Beleza Ruiva já. Ela vem 60ml, que é uma quantidade boa de tinta, né, algumas que eu testo sempre vem 40, 45, aí, tipo, dá na marra no cabelo, mas essa aqui acredito que vai dar super de boa no cabelo. Vou usar dois tubos, tá? E vou usar com oxigenada de 30, porque senão minha raiz não abre. Então vou usar essa aqui da Yamaha pra abrir bem a minha raiz, porque minha raiz... Olha o tamanho que ela tá. Eu acho que já tá um dedo. Não tenho muita noção, mas já tá muito enorme. Então agora eu vou lá na cozinha, que a luz é natural pra mostrar a cor pra vocês. e depois a gente já vai pra aplicação. Então vamos lá. E essa é a cor que tá aqui, ó, na câmera e no celular. Olha como a cor no celular tá bem desbotada e é mais a cor real que tá, tá? A câmera sempre puxa mais pro vermelho, a luz é mais fria, então sempre fica mais puxado pro vermelho no meu cabelo e a cor fica sempre bonita. Mas, ó, essa é a realidade. Tá vendo que tá bem, bem desbotada? Tá até loira aqui as pontas quase. Então agora eu vou lá na cozinha pra vocês conseguirem ver na luz natural. E aqui é a cor que tá na luz natural, ó. No celular tá bem mais real. Olha como dá pra ver a cor que tá, ó, no sol. Tá vendo? Olha isso. Então é isso. Agora vamos pra aplicação. E a tinta que eu vou usar é essa da Alphaparf Evolution. É a 8642. Vou usar dois tubos dela e dois tubos de água oxigenada de 30 volumes. Essa é da Yamaha. E agora eu vou fazer a misturinha. É só colocar os dois tubos de tinta e os dois tubos de água oxigenada e mexer bem. E pra fazer a aplicação, como sempre, a gente divide o meu cabelo em três partes, né? Duas na frente e uma lá atrás. E a gente resolveu começar por baixo dessa vez, em vez de começar pela raiz em cima. Então é só ir separando mexinha por mexinha e aplicando na raiz. E depois a gente vai puxar tudo isso pro comprimento. Mas primeiro vamos fazer a raiz. E uma dúvida que vocês têm, que vocês sempre me perguntam, é se eu deixo o tempo de pausa na raiz. Tipo, quanto tempo eu deixo na raiz pra depois puxar pro comprimento. E assim, a hora que a gente termina a raiz a gente já vai puxando pro comprimento. Porque demora um pouco a aplicação. Então, enquanto demora, vai passando no cabelo todo, já dá o tempo, sabe? E aí é só puxar pro comprimento. E aí é só puxar pro comprimento. E aí é só puxar pro comprimento. E agora que a raiz já tá pronta, vamos puxar pro comprimento, é só puxar assim e ir fazendo massagem pra fixar bem a cor, né, pra pegar em todos os fios. E a tinta deu assim na quantidade certa, não sobrou nada, sabe, e nem faltou, deu na quantidade exata, então é só ir puxando pro comprimento mesmo. E com o restinho de tinta que sobrou, vou passar na sobrancelha, porque os pelinhos já tão começando a ficar castanho, peguei um cotonete pra fazer a aplicação, pra aplicar mais certinho, e vou deixar uns 5 minutinhos e depois é só tirar. E no cabelo eu vou deixar uns 40 minutos. Então, vamos ver. Então, gente, esse é o resultado do cabelo, ó. Olha essa raiz, pegou super a cor, saiu todo aquele pretinho que tava aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. A cor ficou muito, muito bonita. Confesso que eu tava com um pouco de medo, porque no nome da tintura fala que é vermelho, né, que fala aqui, ó, loiro claro, vermelho, cobre, ilicé, ilicé, não sei como pronuncia. Mas, enfim, eu achei que ia ficar, tipo, já tava preparada pra ficar, tipo, um vermelhão, entendeu? Mas não ficou. Ficou um cobre muito bonito. Muito, muito bonito. Não alterou o tom, tipo, ficou pouca coisa diferente, mas a raiz, assim, cobriu totalmente. E intensificou, assim, a cor no comprimento do cabelo, tava bem esbotadinho. Eu achei que ela rende bem, tá? Mas pro meu comprimento de cabelo, deu, assim, o certinho, deu certinho, assim, o tanto, sabe? Não sobrou tinta, não sobrou nada. Se vocês quiserem saber como eu corrijo a minha sobrancelha, já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. É só você correr lá, que eu mostrei como que eu passo a tinta, como que eu corrijo, tudo mais. Então, corre lá pra assistir, se você ainda não viu. E lembrando que todos os produtinhos que eu testo aqui no canal, inclusive essa tinta aqui, vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui, ó. Vou deixar o link aqui na descrição também. E usa o meu cupom de desconto, que é Ruiva de Fases, tá bom? A gente tem kit lá, completo, pra cuidados com cabelo. Tem várias coisinhas lá, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem. Mas, gente, no geral, eu achei maravilhosa a cor, eu gostei muito, muito mesmo. Ficou um ruivo muito, muito bonito. E eu tava pesquisando na internet um pouco sobre ela, e eu vi que esse último nome aqui, que eu não sei pronunciar, é como se fosse uns reflexos, sabe? Tipo, reflexos. E eu percebi que tem mesmo mais puxado pro dourado. Então, se você é ruivinha e gosta de um ruivo mais puxado pro dourado, que eu acho que provavelmente vai ser o desbotamento dessa tinta mais pro ruivo dourado, então, essa é a tua tinta. Pode conferir, pode usar, que você vai gostar muito da cor dela. Então, eu não sei se nessa luz aqui da câmera vai dar pra vocês verem, talvez na luz do sol, a hora que eu mostrar no sol, ó. Não sei se vai dar pra ver, porque conforme eu viro assim no espelho, eu consigo enxergar os reflexos que ela dá. Alguns reflexos mais cobre, outros mais dourados, então eu percebi isso na tinta, e fica um efeito muito, muito bonito, eu gostei muito. Mas, então, é isso. Vamos pros finalmente agora, que eu vou mostrar o cabelo aqui, com o celular, em outras luzes, pra vocês verem certinho como fica a cor. E, sem mais enrolação, eu vou conferir esse resultado em todas as luzes. Então, gente, esse é o resultado do cabelo, ó, na câmera e no celular. Talvez aqui pelo celular, ó, talvez pela câmera também, dê pra vocês verem os reflexos que eu falo, ó. Tá vendo que dá pra ver um pouco? E aqui eu tô na luz artificial, tá? Não tô na luz natural. Agora eu vou lá na cozinha, pra ficar na luz natural, pra vocês verem a cor. E aqui eu tô na luz natural da cozinha, tô de frente pra janela. Olha que a cor, como que a cor já fica linda! Gente, a cor é muito maravilhosa. Olha os reflexos que eu falei pra vocês. Conforme vira, ó. Muito, muito linda a cor. Vou lá no sol agora pra vocês verem. Vou mostrar aqui no sol, mas colho fechado, que senão eu não vou conseguir olhar. Ui! Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim, por favorzinho. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Vivo de Fase. Que eu vou ficar muito, muito feliz em ter vocês por lá. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!